E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Parece que a imprensa descobriu o que o governo Lula tentava esconder a não divulgar a declaração de conflito de interesses do ministro Alexandre Silveira, ministro que está ficando conhecido aí, principalmente pelas suas desventuras nos últimos meses, junto à turma dos irmãos Batista. A gente vai falar sobre isso no início do vídeo. Surgiu um primo do barulho. Tem uma nota também da Folha de São Paulo sobre o Tachad. Interessante esse primeiro tema, quero falar com vocês. E mais duas coisinhas paralelas que acho que tem relação. Para entrarmos na questão internacional que tem reflexos no Brasil da existência do Biden, novas informações, Kamala quase certa, a imprensa brasileira revelando mais alguns bastidores do desgoverno. Ontem o outro também estava com o Tony Blair. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Maduro, vamos falar sobre a defesa da democracia. Nosso porta-voz da ONU nos revela mais uma vez como o Biden salvou a democracia do Brasil durante o governo Bolsonaro e surgiu a turminha da Fundação FHC com um texto bem interessante que vai nos conectar no terceiro tema. Sai do segundo para o terceiro, né? A direita democrática. Quero falar de eleições, mostrar algumas coisas, principalmente sobre o Rio de Janeiro, sobre o Ramagem. Comentar também mais algumas coisas ao restante do país. E, se der tempo no final, porque os dois primeiros temas têm muita coisa, falamos daqueles assuntos que nos mostram por que o Brasil não vai para frente com aquelas notícias que mostram que o Lula sai quebrando recordes. Recordes negativos, né? Mas está quebrando recordes. E mais algumas coisinhas. Mas vamos começar, que é para ver se dá tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Ontem, vi lá no Estadão. Eles foram cutucar o ministro Lula, né? Sobre a declaração que decretaram sigilo de 100 anos. O ministro de Lula diz Ah, mas eu acho que ele pode, por exemplo, esclarecer, né? Ele pode fornecer os documentos, não tem nenhum problema. Silveira afirmou que não há o que esconder e que se a imprensa houvesse requisitar a declaração a ele, disponibilizaria o documento. Então, disponibilizar e fera. Também disse que está indignado por não ter sido consultado via ministério sobre o assunto. Não tem um qualquer tipo de conflito de interesses. Não, nenhum. Zero. O sigilo foi imposto por força da Lei de Acesso à Informação e vale para todos os ministros. Afirmou o jornal Folha de São Paulo. O ministro confirmou as declarações ao Estadão. Aí, para quem não tem nada a esconder, a Folha de São Paulo ontem nos conta. Primo, sócio e aliado de Silveira ganha autorização de agência ligada a Ministério para Pesquisar Diamantes. Cláudio Júnior é filho do maior doador do ministro de Minas e Energia no pleito ao Senado de 2022 e a pasta nega conflito de interesses. Não tem nada. O primo e então sócio do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, abriu a mineradora três meses após o político assumir o comando da pasta no início do ano passado. Três meses depois do ministro assumir Minas e Energia, o primo dele abriu uma mineradora. Que coincidência! Cerca de um ano depois, em abril de 2024, a Belx Mineração recebeu licença para pesquisar diamante em uma região cercada de fazendas da família do ministro, na cidade mineira de Guardamó, a 545 quilômetros de Belo Horizonte. Cláudio Lúcio de Magalhães Silveira Júnior, o primo do ministro, é filho do maior doador de campanha de Alexandre Silveira ao Senado em 2022. Eleição em que ele se aproximou do Lula. Se aproximou do Lula, coincidência. De acordo com o TSE, Silveira recebeu do seu tio, o pai de Cláudio Júnior, 530 mil na campanha. Eu queria um tio desse, viu? Oito meses antes das eleições, a empresa do ministro também vendeu uma fazenda para seu maior doador de campanha por 3,8 milhões. Ele havia comprado imóvel em Vazante, Minas Gerais, cidade vizinha de Guardamó, por 1,3 milhão, nove anos antes. Além de primo, Claudinho. Claudinho é sócio do ministro? Até maio deste ano, 2024, em uma construtora de Belo Horizonte. Todos os empreendimentos anunciados no site da empresa são também de uma outra construtora, sediada no mesmo endereço da mineradora Belks. Ou seja, quando Claudinho abriu a mineradora, ele era sócio de Silveirinha, já ministro de Minas e Energia, pasta que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que deu aí a licença para pesquisar, está vinculada. Que coincidência. O governo Lula decretou sigilo de 100 anos na declaração de conflito de interesse de Silveirinha. O documento é apresentado por autoridades da Comissão de Ética da Presidência da República e contém informações fiscais, bancárias, pessoais, patrimoniais, de autoridades públicas, além da existência de cônjuge, de companheiro ou de parente com atividades que possam suscitar conflito de interesses. O Código de Conduta da Alta Administração Federal, que define as regras de condutas para ministros e secretários de Estado, estabelece que as autoridades públicas devem enviar comissão de ética pública ligada à Casa Civil em até 10 dias, contados de sua posse, informações sobre sua situação patrimonial que, real ou potencialmente, possam suscitar conflito com o interesse público. O Código também de ser vedado o investimento em bens, cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão política governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. Já a Lei de Conflito de Interesse para Servidores Públicos diz que familiares de até terceiro grau do agente atuarem em atividades privadas que possam gerar conflito com as atividades dele, o agente deve comunicar à sua chefia, no caso, à presidência da República. Segundo a legislação brasileira, primos são parentes de quarto grau, o que, em tese, desobrigaria o ministro a apresentar os documentos na visão de especialistas, porém, a proximidade, inclusive, sócio-etária, sócio, entre os dois, exigiria a tal divulgação à presidência. Ele deve ter mostrado que o Lula, como é homem de família, o Lula falou, mas é isso, Silveirinha, porque eu gosto de você, você é homem de família. Família em primeiro lugar. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil que a gente defende, sensacional isso aqui. O que a gente pode falar disso daqui? Só comemorar o Brasil. O Brasil. Aí eu fico perguntando, será que Silveirinha não podia divulgar a sua declaração de conflito de interesse? Porque depois da nota dessa, vai ter gente maldosa, gente maldosa achando que o ministro pode ter alguma coisa errada. Eu acho que não. Eu confio nele da mesma forma que eu confio no Juscelino. O Alexandre Silveira está tentando tomar o lugar do Juscelino em nossos corações. Não vai. O Juscelino já fez muito mais pelo Brasil. O Alexandre Silveira só está começando. Brincadeiras à parte, a Folha de São Paulo, através da Lígia Maria, essa menina, eu estou com o pé do teu tempo. Estou ligado, estou sentindo que ela é mais à direita. Essa é a Folha de São Paulo. Ela está sempre batendo essa tecla de coisa ligada à liberdade de expressão, jornalismo, que eu acho importante. Tem que realmente ocupar os espaços. Parabéns aí, Lígia Maria, não te conheço. Gosto dos seus textos, ainda que eu não concorde 100% com eles. E ela fala assim, o jornalismo precisa voltar à sua tradição. Reação de parte da imprensa aos mesmos sobre o Haddad é uma cintia checagem e a liberdade de expressão. E ao longo do texto, ela traz uma coisa assim, básica na informação do curso de jornalismo que eu achei bem interessante e devo juntar aos meus argumentos do dia a dia. Mas ela começa falando o seguinte, o famoso aforismo atribuído ao compositor Gustav Mahler diz que tradição não é o culto das cinzas, mas a preservação do fogo. O jornalismo precisa voltar à sua tradição. Refiro-me à checagem dos fatos e à defesa da liberdade de expressão. A reação de parte da imprensa aos memes satíricos sobre o ministro da Fazenda escancara essa necessidade. Em programa da Globo News, por exemplo, jornalistas disseram que o fenômeno é coisa de profissional e que, segundo fontes do governo, tem dinheiro investido. Aqui eu já fiquei surpreso. Não é comum a imprensa brasileira citar em torno negativo os seus colegas, muito menos citar nominalmente um veículo de imprensa como é no caso da Globo News. Esse lixo que merece ser fechado. Mas, aplicativos de memes e inteligência artificial são acessíveis e facilmente usados por quem não tem formação técnica. A propagação massiva é a essência dos memes. Como a clássica orientação dada aos alunos em faculdades de jornalismo, se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que está ensolarado, seu trabalho não é citar as duas, mas abrir a janela e descobrir quem diz a verdade. Ou seja, é preciso desconfiar das fontes sempre e checar dados e informações para respaldar afirmações com evidências. Isso aí que eu achei bem interessante. Gostei dessa analogia. Um está falando que está chovendo, outro está falando que está ensolarado. Cara, tem que abrir a janela e ver se está fazendo sol ou não. Esse é realmente o ponto. Assim fez a reportagem da Folha ao consultar plataformas que monitoram fluxos de conteúdo nas redes sociais, constatou-se que o fenômeno surgiu de modo espontâneo a travar notícias sobre o aumento de arrecadação de impostos. E, assim, a meu ver, a Folha fez isso no aumento que estamos vivendo no Brasil unicamente porque o Haddad não está entregando o que ele deveria entregar, porque o governo Lula não está entregando o que ele deveria entregar, porque o governo Lula já está muito desgastado, porque se fosse na lua de mel, no início de 2023, nunca que a Folha de São Paulo faria uma matéria dessa desmascarando o complô de Lula, os lulistas com a Rede Globo para tentar suprimir, censurar o debate público e tentar pintar de maluco quem estava do lado da verdade. Mas, como as coisas foram mudando ao longo dos meses, Lula está se desgastando bastante e a Folha de São Paulo por um relapso, um relapso, que no dia disso não aconteceria, o estagiário devia estar com raiva e resolveu publicar aquela nota. Para piorar, houve jornalista que sugeriu identificar a origem e proibir esse tipo de operação. Tal proposição é uma cintiatividade da imprensa que nasce no século XVIII pautada pela defesa ferrenha da liberdade de expressão. A Lígia Maria, ela deveria citar o nome. Quem falou isso foi o Valdo Cruz, aquele jornalista de cavanhaque, óculos, que trabalha na Globo News, que inclusive sofreu uma reprimenda de Merval Pereira, também jornalista da Globo News, que falou, irmão, peraí, a gente já está no esgoto, não tem mais para onde descer. Vai descer para onde? A gente já está no esgoto, a Globo já é um lixo. Pera, pelo amor de Deus. O jornalismo é a chama que ilumina os fatos e aquece a democracia. Seus profissionais têm o dever de preservá-la, ainda mais no cenário e caótica de informação das redes sociais e de polarização política que incentiva ataques tanto da direita quanto da esquerda e da imprensa. É um disparate fornecer munição contra si mesmo. Mas é isso que a imprensa faz todo santo dia. Quando a gente fala da questão do Biden, vocês vão ver o que a imprensa fez, o que a Rede Globo aprontou. Mas antes, falando de disparate, dessa crise moral que o Brasil vive, essa postagem circulou no final da semana passada. Eu até deixei uma resposta para o Oscar Filho. Quem não sabe, ele era membro do CQC, amigo Danilo Gentili. Pelo tweet você vê de que lado ele está, né? O tweet de baixo, não de cima. Mas o Oscar Filho chegou ao seguinte, por conta de ideologia, brasileiro defende até taxa imposto. Isso daí se aplica desde do petista comum até o jornalista da Rede Globo. PQP, gente defendendo político, que crise moral é essa, galera? Aí eu respondi, coloquei o tweet dele, você pagou para ver, cara. Crise moral começa por você, um playboy que tem uma vida dos sonhos para 90% dos brasileiros, estou sendo até bondoso, acho que é muito mais de 90%, sua irresponsabilidade somada a de tantos outros, jogou o Brasil no buraco, nunca é tarde para acordar, seja mais responsável a partir de agora. Olha o que dizia o Oscar Filho em 27 de setembro de 2022, às vésperas da eleição. A parte boa do Lula ganhar no domingo será ver Bolsonaro se lascar. Eu acho que pagaria para ver de perto. Eu sei, o que ele está vivendo, como a Ligia Maria diz, parte é culpa da imprensa que se sabota todo santo dia, pelo menos o que eu não acho que nem a imprensa, a Globo News não faz jornalismo, ali é só assessoria de comunicação extraoficial do governo Lula. Aí você vê o que acontece, Lula, com o ministro Silveirinha, primo, irmão Batista, e todo mundo também fica, não tem nada acontecendo, não tem carta da democracia, não tem ninguém se jogando no chão, gritando, ai meu Deus, isso é um absurdo, o Estado Democrático, Direito, fazer aqui uma cartinha da democracia, não tem nada. tá todo mundo fazendo a festa, aí vem aqui, o cara, que é humorista, mas tem nenhuma responsabilidade com nada, não tá nem aí depois que é passapito nos outros, depois que é falar, né, qual o futuro que o Brasil, a moral que o brasileiro deve ter, sendo que ele mesmo não dispõe de nenhuma. Eu mesmo digo pra vocês, sempre dou exemplo na eleição de São Paulo, não anule o seu voto, escolha um e vote, e no segundo turno, vote no adversário do Boulos. Eu, eu acho que não deixar o Boulos ganhar é muito importante, independente de quem seja, for Boulos vs. Datena, Boulos vs. Cataguiri, Boulos vs. Marçal, Boulos vs. Ricard Nunes, Boulos vs. Marina Helena, só Boulos vs. Tabata, que aí eu acho que tanto faz mesmo, né, mesma porcaria, ambos na esquerda, ambos apelados pelo Lula. Aí falando sobre crise moral, Brasil, aqui não é sobre política propriamente dito, mas estava pensando no Twitter e o Atsuki postando isso daqui, descontado por seguranças, Oruon é ovacionado por fãs ao chegar para show no Rio. O cantor Oruon realizou um show deste sábado em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Atsuki fala, rapaz, essas cenas me dão a certeza de que o problema não está apenas em político. Mas a população também tem a sua parcela de culpa. Ela fala o seguinte, ó, vendo alguns comentários, a sensação que tenho é de que realmente muitos estão numa bolha. Para quem não se lembra ou não sabe, o Oruon, esse cantor, ele é filho do Marcium VP, parça do Neymar, festou a vivo no navio do Neymar e defendeu é o mesmo, a PEC das praias. Sim, aquela PEC nós também defendemos. Mas sabe como a vida real é complexa? Aí está ali, filho de Marcium VP, fechou o navio do Neymar, Oruon deixou cancelado após defender Neymar por PEC das praias. Mas vamos lá, vamos voltar a falar dos assuntos da política do dia a dia. Ou talvez vamos continuar, né, falando dessas questões da corrupção moral do Brasil. Marcelo Lins, jornalista da Globo Lixo, esqueça as qualidades e defeitos de Biden, releve quem ou o que foi a gota d'água. Não, 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 mas de jeito nenhum. Um político, ainda mais uma pessoa que ainda é presidente da nação mais poderosa do mundo, você não pode esquecer defeitos e qualidades. Se a gente está nesse mundo de 2024 enfrentando todos esses problemas, muito é porque a população não conhece sua própria história, é porque a população não julga as coisas como ela deveria julgar, ela não tem as informações, ela não tenta olhar os defeitos, ela não tenta olhar as qualidades e muitas vezes ela se deixa apautar por pessoas como Marcelo Lins. Não, você não pode esquecer jamais as qualidades e os defeitos de um político, mas de jeito nenhum. A decisão de abrir mão de uma candidatura a qual tinha direito com aval do partido é ainda mais importante por não ser usual na política e rende livro com título. a coragem de desistir. Isso é o nível do jornalismo da Globo. Por outro lado, você muda de espectro político, você sai da esquerda, vem para a direita. O deputado Márcio Gualberto voltou ali um questionamento muito interessante, eu vi porque o Carlos Bolsonaro compartilhou, o deputado fala assim, se o Trump tivesse sido vítima de uma tragédia, se a tragédia realmente acontecesse, o pior acontecesse com o Trump, Biden teria desistido? Será que Biden teria desistido se Trump não estivesse mais aqui entre nós? Se não tivesse passado de raspão? Será? Aí o Carlos diz, tudo coincidência como sempre. Mas beleza. Olha o jornalismo brasileiro. Na hora dos... Trump diz que sentiu a presença de Deus ao seu lado. No ato de um pé de goiaba, a atual senadora Damares Alves teve uma conversa com Jesus, lembram? Pelo jeito, Deus é um interlocutor assíduo da extrema-direita. Ah, o Noblá acha ruim isso, né? As pessoas conversam com Deus na direita, né? Nossa! Como essas pessoas na direita estão sempre próximas a Deus, né? Que negócio estranho. Esse é o jornalismo no Brasil. O trialho até brinca, fala exatamente. O Demo é do time de vocês. aí, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês duas coisinhas que a Globo aprontou. Essa matéria aqui é bacana, foi bem feita, foi, foi, assim, eles pesquisaram, mas eu acho que podia ter trazido pro Brasil. O Poder 60 fez uma matéria bem completa, eles fizeram assim uma pesquisa, eles bateram um print, eles mostram postagens do Washington Post, New York Times, ABC News e mais uns outros dois veículos de grande porte internacionais comentando sobre o Biden. E aí a manchete é a seguinte, até um mês atrás notícias sobre saúde de Biden eram tratadas como imprecisas pela mídia. Aí diz, até um mês atrás qualquer menção a possíveis problemas de saúde de Biden passava por ferramentas de checagem de fatos pela imprensa norte-americana e quase sempre a maioria dos deslizes do democrata era considerada algo exagerado por políticos adversários. A mídia dos Estados Unidos em geral desprezou muitos sinais do que ficou incontornável e muito visível no debate de 27 de junho de 2024. E, assim como a Ligia Maria, eu achava que o Poder 60 talvez não soubesse, mas tinha que trazer pro Brasil citar nominalmente. esse veículo de imprensa, esse jornalista falou isso, falou aquilo outro, etc. Então, às vezes não sabe, às vezes não sabe, porque a matéria tá bem feita. Mas, vamos trazer pro Brasil. Vou até, antes de ler, vou só mostrar o Raquel, com sobrenome que eu não sei pronunciar, Washington Burial, chefe, TV Globo, Globo News, ela é correspondente da Globo em Washington. Vencedora do troféu imprensa mulher, melhor repórter de TV. Raquelzinha, que me bloqueou no Twitter, não sei porquê. 11 de fevereiro desse ano, em meio às discussões sobre a saúde mental de Biden, me permitam fazer uma observação de quem questionou autoridades dos governos Biden-Trump sobre como são a portas fechadas. Nas conversas que tenho com altas autoridades do governo Biden, a descrição geral é um presidente enérgico, afiado, engajado, que deixa assessores jovens exaustos com questionamentos sem fim e horas de reuniões a portas fechadas. E, pai, é miserável. Com o Trump, autoridades contavam que eu tinha dificuldade de conversar com ele sobre assuntos que não interessavam. Nas reuniões, com o presidente, não lia relatórios, trazia um noticard com apenas quatro pontos e, para que ele lesse o quarto, tinham que colocar o nome dele ali. Ah, meu Deus do seu Trump, não bate bem da cabeça. Esse é o lixo da Rede Globo. Essa porcaria tem que fechar. É desinformação pura. Está emburrecendo as pessoas. A crise moral que o Brasil vive é por causa da porcaria da Globo. É a porcaria da Globo. Em nenhum país do mundo, uma TV aberta teve tanto alcance para destruir cérebros como a Globo teve nas últimas décadas. E continua aí, esse é o nível do jornalismo da Globo. Que custa? Alguém publicou a nota hoje em tanto portal de notícias? Correspondente da Globo em Washington fez parte do complô internacional de fake news sobre o Biden. Mete assim, ó, a fotona, a foto de capa dela ela entrevistando o Lula. Ainda bota ela com o Lula. Por que não é fake news? Não é nem dar uma barrigada. É um fato concreto da realidade. Está aqui, ó. O tweet dele ainda está no ar uma thread de três tweets. A menina está querendo te fazer que, ó, está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Mas ela quer te convencer que não. Entra na reunião, está lá o Biden, ó, pulando corda. Aquele que pula, ainda jura os braços. Aí pula a corda da cambalhota, bate pó de chinelo, faz apoio, faz pergunta para o quadro negro que está escrevendo tudo, faz cálculo diferencial integral para que fazer o cálculo, né, do que está acontecendo na economia norte-americana. Está de brincadeira, pô. Que palhaçada isso daqui. Aí para se juntar com o lixo que é isso daqui vem o lixoso do colega dela de imprensa de veículo, Felipe Barini, que também me bloqueou. A turma da Globo tem um contra mim. Por quê? Gostante de vocês. Trump se torna o candidato mais velho a presidente dos Estados Unidos e questões sobre sua saúde se acumulam. Pronto. Pronto. A turma aqui passava pano, ó, passando aqui um pano, ó, para o Biden, passar um pano aqui. Ó, passando um pano para o Biden, agora o Trump é o problema. gente do céu, é incrível isso, ex-presidente garante ser uma pessoa extremamente saudável, mas gafes se tornaram a rotina em seus discursos e declarações à imprensa. E o Biden, cidadão, onde é que você estava, Filipinho? Ô, militante! Ô, militante! É um complô internacional de fake news. Não tem condição a coisa dessa. como que alguém assim bota meu Deus do céu um pingo de fé nessa... Ah, enfim. Graças a Deus que eu sou bloqueado por esse cidadão. Aí vem ele. Nosso porta-voz da ONU, né? A Globo é um lixo, mas não tem no país um jornalista que odeie mais o Brasil do que Jamil Chard. Esse cara... Não, esse cara, ele odeia o Brasil. Eu acho que Jamil Chard acorda de manhã e ele deve pensar o seguinte, como eu posso fazer pra destruir o Brasil hoje? Ele é pink cérebro. Ele é o pink. Ou ele é o cérebro? Deve ser o cérebro. Ele é o cérebro. Ele acorda de manhã se o plano do cérebro dominar o mundo, o plano dele é destruir o Brasil. Como o Biden ajudou a evitar um golpe de Estado no Brasil. Aí, se tu ler o que ele tá escrevendo e raciocinar em cima, tu fala assim, cara, eu não preciso nem ler outra matéria pra desmentir essa, pra falar nada. É só você raciocinar no que ele está falando. Ele está falando, como é que esse cara tá narrando isso com a maior normalidade do mundo? O fim da campanha presidencial do Biden foi marcado no domingo por um anúncio que pegou até mesmo seus aliados mais próximos de surpresa. de surpresa. De surpresa. Ninguém esperava. Ninguém esperava a desistência do Biden. Mal acabou o debate, o New York Times estava falando Biden desista, capa da Times, todo mundo falando, todos os veículos de imprensa dando o bastidor das pressões internas do partido pra ele desistir, mas pegou todo mundo de surpresa. Você tá enfiando onde essa flauta, Jamil? Antes de botar na boca. Porque você tá louco, cara. No editorial, o New York Times destacou que o experiente político fez o que Donald Trump jamais faria, colocar os interesses da nação como prioridade não seus. É, da nação. Interesses da nação. É engraçado, que tem diversas pessoas na nação que querem votar em Trump. Eles não fazem parte dos Estados Unidos, né? É fato que o encerramento melancólico de sua candidatura transforma a corrida presidencial e certamente marcará sua carreira política de mais de 50 anos. Mas, não se pode ignorar o papel de Biden na defesa do Estado Democrático Direito e da democracia no Brasil? Para diplomatas brasileiros, se Trump tivesse continuado no poder em um segundo mandato, a história do Brasil poderia ter sido outra. A lógica da atuação de Biden não era apenas garantir a democracia num país sul-americano. O centro de sua preocupação para o eco que um golpe da extrema-direita poderia ter em seu próprio país, principalmente depois das cenas da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 21. Aí ele sai contando como foi esse trabalho, né? Para salvar a democracia. Aí diz, de um lado da mesa estava Laura Jane Richardson, famosa Laura Richardson, general quatro estrelas do exército americano, chefe do comando sul, Lloyd Austin, secretário de defesa norte-americano e do outro lado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da defesa do Brasil, ex-comandante do exército brasileiro. Fontes que estiveram naquela sala relembram como o tom usado pelos representantes de Biden foi claro, ou as instituições democráticas brasileiras eram sólidas, ou seja, não haveria qualquer tipo de apoio ou ofensiva por partes militares brasileiras em reação ao questionamento contra a democracia. O recado foi entendido por todos que estavam naquele local. Dias antes, o então presidente Jair Bolsonaro havia usado um encontro com embaixadores estrangeiros em Brasília. Fica claro, assim, o que é que eles querem falar com isso aí? Não, olha, as instituições e todo mundo entendeu, é, a gente estava um neve na democracia. A gente estava um neve na democracia. A gente estava um neve na democracia. Naquele momento, o governo recebia uma série de visitas do mais alto escalão do governo americano, incluindo o chefe da CIA e a cúpula da Segurança Nacional. E sabe o que é que dói nisso daqui? Em 64, foi a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Era o Lincoln Gordon, o embaixador, ele, inclusive, fez pressão junto à CIA. Estava o Dulles, o Dulles ainda chegou a visitar, antes de 64, o Jânio Quadros, para tratar dos trusts e o Estado Democrático e o Direito do Brasil. É incrível como são as coisas. As pessoas que assinaram a Carta da Democracia em 2022, os seus antepassados estavam articulando um golpe de Estado pelo menos desde 1962. Vide aí, Júlio de Mesquita, filho, né? As coisas no Brasil são ciclas. É o tempo todo a interferência internacional. Ao contrário do que justificou a ala bolsonarista, não houve ingerência americana. Não, teve não. Nenhum, é zero. E ele, o Jamil, quer te convencer que não teve ingerência porque não foi os Estados Unidos que isso entrometeu. Foram os brasileiros que pediram ajuda dos Estados Unidos. E como foi esse pedido? Desde 2021, forças políticas brasileiras, ministros supremos, clubes de ativistas, embaixadores, entidades de direitos humanos, tradução, as ONGs, começaram a identificar que o cenário de um eventual golpe poderia ocorrer no Brasil. E aí foram pedir ajuda para o tio Sam. Em sigilo, conversas começaram a ser realizadas para alertar países. salvem o Brasil. E aí, essas mesmas pessoas, o mesmo Jamil Shad, quando um político brasileiro vai num fórum, num congresso na Europa, nos Estados Unidos, comenta no que está acontecendo no Brasil, mostra alguns fatos, aí ele está conspirando. Aí está conspirando, aí é ingerência, aí é isso, é aquilo outro. Em Washington e em capitais europeias, grupos de ativistas brasileiros foram recebidos por governos, deputados e autoridades. Embaixadores aposentados e dissidências dentro do Itamaraty também agiram para fazer só o alerta em diversas capitais pelo mundo. E aí, Bolsonaro tentaria revidar. Olha, olha o revide de Bolsonaro. Ele organizou uma reunião com embaixadores. Com várias delegações já alertadas, o encontro foi um fracasso e meses depois gerou a inelegibilidade do ex-presidente. Coincidência, né? Coincidência da vida. Essa foi a retaliação de Bolsonaro. A reunião para mostrar alguns pontos para tentar, né? Bater de frente com as movimentações que os grandes democratas estavam fazendo. Esse é o Brasil. É a máquina. É literalmente a máquina. Se for só a esquerda, se for só o PT, o Lula. O Lula na fila do pão é a marionete final. Indo lá para fora, parece que a Kamala realmente deve ser a candidata. Kamala Herres consegue delegados suficientes para ganhar a indicação democrata. Vice-presidente ultrapassou o limite em meia onda de endossos de delegações estaduais na noite de segunda-feira. Santa Vida da CNN Internacional. A CNN Brasil só fez replicar. Voltando de volta para o Brasil. Governo Lula, TMV, Biden, patumanco no G20 e Estados Unidos fora da COP30 se Trump vencer. A reviravolta na corrida eleitoral dos Estados Unidos quando a existência do Biden não dissipou entre o ministro do Lula temores sob o impacto de um eventual retorno do Trump à Casa Branca. nos bastidores avalia-se que o republicano caso eleito esvaziaria dois eventos vistos como decisivos para o posicionamento do Brasil no cenário internacional. O G20 marcado para novembro no Rio e a COP30 prevista para 2025 em Belém. Isso vai de encontro que eu comentei com vocês. A vitória do Trump a gente fala da democracia no Brasil, né? Mas questões ligadas à regulamentação das redes e a agenda verde elas serão impactadas. Não tem como. Não tem como. Ainda que o Trump não seja o super conservador que vai fazer um governo dos sonhos de maioria muita coisa ele vai ser contra. O Tom não vai ser igual ao do Joe Biden. Com certeza o Tom não será o mesmo do Joe Biden. Ele não é perfeito. Ele vai ter problemas pelo discurso dele agora em Michigan. que eu acho que foi desnecessário ele tratar os conservadores lá. Um lado dos conservadores que apoiam para 2025 como radicais e igualar a esquerda eu acho que isso não foi algo inteligente. Mesmo assim mesmo assim tenho certeza que o Trump ainda é a melhor opção vai fazer um governo melhor que o Joe Biden e eu acho que pelo menos muito mais focado na verdadeira democracia e na defesa da liberdade de expressão e tentar se afastar um pouco dessa agenda verde maluca. aí seguindo a linha do desejo do Lula do Biden vencer ou agora Kamala ou qualquer um aí que seja do chamado Deep State americano que apoia essa agenda maluca sempre a turma de esquerda ontem o Lula teve com Tony Blair ex-ministro ex-primeiro-ministro da Inglaterra o fundador da Governança Global o nome era Governança Global acho que esse era o nome que no final do dia o que era Governança Global era a criação da Terceira Via a Terceira Via foi criada lá o movimento Terceira Via foi criado pelo Tony Blair o nome Terceira Via vem de lá você procura nos jornais brasileiros a tal Terceira Via surge pelas mãos do Tony Blair Fernando Henrique Cardoso participou junto no terceiro encontro desse nova essa Governança Global acho que esse era o nome do evento o terceiro que hoje foi na Suécia na Suíça algo assim até o Gutierrez na época ele não era o secretário-geral da ONU como é atualmente mas ele era o primeiro-ministro de Portugal ele também participou então só a turma da esquerda em uma dessas idas lá na Inglaterra o Fernando Henrique Cardoso ele falou pro Tony Blair se gabando que no Brasil graças a Deus ninguém mais tinha coragem de bater no peito e se classificar como conservador isso na época que a gente comentou foi mais ou menos junho, julho do ano passado não sei se foi do OCE o pai das ONGs talvez seja assim acho que foi um do OCE na época tá no Atlas tem um capítulo chamado do pai das ONGs tem um pouco sobre isso e no ato me senta assim, FHC Lula Soros também tá comentando sobre isso a gente comentou na época e a gente fez esse paralelo olha como tava o Brasil em 98 foi entre 98 e 2001 que o FHC falou isso e olha o Brasil hoje eles estavam crentes da vida sorridentes que tinham acabado com o conservadorismo e o conservadorismo agora tá aí firme e forte aí agora vem o Tony Black do Partido Trabalhista derrotar os conservadores que de conservadores o Partido Conservador tá cada vez mais distante do conservadorismo tá a cara da direita permitida ele vê o Brasil não tem um cargo e é muito estranho né fica parecendo que veio dar novas ordens pro Lula mas tá ali ó o Tony Black conversam sobre vitória trabalhista no Reino Unido os chefes de estados discutiram ainda a proposta de reunir líderes de governos democráticos contra o extremismo isso é uma piada né acho que o Poder 360 podia também ter dado uma redação melhor pra reunir líderes de esquerda ou líderes que representam o establishment de seus países a máquina contra políticos anti-sistema não é contra extremismo isso é uma balela a Veja até tinha trazido mais algumas informações o Lula tá muito empenhado em combater o extremismo né nossa senhora o desafio de Lula para reunir líderes democratas contra o extremismo em Nova York você vê como o termo ele vem se repetindo líderes democratas líderes democratas lideranças democráticas e repete e repete e repete e repete e repete e repete ad eterno aí passa seis meses aí fica não Lula Lula é o rei da democracia ele junta todos os democratas pra combater o extremismo né esse ponto cara que extremismo pessoa o cidadão comum que não acompanha política ele não sabe nem o que é mas ele vê essa notícia tantas e tantas vezes por portais de imprensa diferentes que ele até acredita que realmente tem um movimento extremista por aí Lula articula há três meses um evento que pretende organizar a margem da Assembleia Geral da ONU para reunir líderes relevantes de países democráticos contra as ameaças do extremismo político agora o desafio da diplomacia brasileira é sincronizar as agendas dos companheiros em Nova York em setembro o que não é uma tarefa fácil o governo está em fase de consultas na semana passada o pedista conversou sobre o assunto por telefone com Pedro e o Lula tinha conversado com o Macron também já está conversando com o Tony Blair para colar e fazer a festa da fruta aí olha os democratas olha os democratas o grande medo no governo Lula com Maduro e a eleição na Venezuela a eleição será no próximo domingo dia 28 as pesquisas não estão favoráveis a Maduro pelo contrário mesmo cerceando de todas as formas a oposição impedindo candidaturas como a de Maria Corina Machado prendendo opositores o governo está atrás em todas as pesquisas você conhece algum país onde o sistema está impedindo o principal líder da direita de competir você conhece algum país que o sistema está prendendo os opositores de direita a gente conhece a Venezuela um desconhecido professor Edmundo González Urrutia apesar de ter sido uma escolha de última hora e não tendo jamais disputado eleições está na frente o problema é que na Venezuela desde 98 o chavismo só respeitou as eleições referentes e plebiscitos que venceu a incerteza cerca a disputa no país vizinho são muitas as dúvidas se a oposição vencer haverá transição para um novo governo o processo eleitoral será democrático ou fraudulento se Maduro vencer a oposição vai respeitar se Maduro vencer ah meu Deus essa matéria do Matheus Leitão filho da Miriam é Matheus vamos respeitar o Maduro a maior dúvida é que o Maduro queria falar quando ele disse do bem de sangue o governo petista que muitas vezes foi excessivamente paciente para dizer o mínimo com o regime chavista acompanha os acontecimentos com ansiedade para dizer o mínimo esse é o máximo de crítica que você vê na imprensa em relação ao Lula para dizer o mínimo o Lula tem sido muito paciente agora eu não coloquei aqui eu estava escutando minha mãe ela estava com o celular na mão ela deu play no áudio do Lula o Lula falando que o Maduro às vezes tem que aprender a perder perder faz parte não esquece aí banho de qualquer coisa perdeu pega a pasta banho debaixo do braço se prepara para as próximas eleições o Lula falando isso do Maduro eu estava falando minha mãe eu falei veja só veja só quem diria o Lula repreendendo e falando não Maduro aceite a derrota qualquer coisa isso pode parecer besteira mas para o Lula para um petista rapaz deve ter doído viu deve ter doído o Lulão o Lulão Lula 1 Lula 2 líder supremo do foro de São Paulo que batia no peito ajudava a cua porra de Mariel junto com as empreiteiras o Lula do Jiraya do Zé de Seu o Lula nunca tinha falado nunca que falaria isso você vê como os tempos estão mudados Lula para ser o grande democrata fazer parte do mitiê da elite europeia entregou até o seu parceiro Maduro rifou o Maduro para ficar bem na fita com o Macron esse é o Lula aí hoje de manhã foi publicado esse texto que eu não acho que é aleatório esse texto aí eu acho que ele tem uma certa circulação no debate público entre os poderosos porque esse rapaz que assina a nota o Sérgio Fausto não é um jornalista ele até pode ser formado de jornalismo mas que não é formado em direito de sociologia ele é quem toca ele é o presidente da fundação FHC não é qualquer coisa né Fernandinho Henrique Cardoso era até então um homem queridíssimo aí da máquina que dividia os palanques com Lula desde a década de 70 Fernando Henrique Cardoso que foi literalmente o primeiro protótipo de político financiado por forças internacionais no Brasil que realmente vingou chegou a presença da república e agora eles estão entrando fazer algo similar com Boulos candidato a prefeito de São Paulo o mesmo padrão da mesma forma que a fundação Ford financiou o SEBRAP e o FHC de lá teve todo o apoio internacional fizeram a mesma coisa com Boulos no período não vai ter culpa mas está ali a necessária coragem política não é difícil entender o medo que políticos da direita tradicional tem de enfrentar o líder da extrema direita e sua máquina de aniquilação política pelo título você já deu para entender de que eles estão falando estão cobrando que a direita sensata tome uma decisão terá direita democrática no Brasil coragem política para se afastar do bolsonarismo um oportuno editorial deste jornal lançou o desafio semanas atrás trata-se de uma questão existencial para a direita democrática brasileira e importante para todos nós porque se afastar do bolsonarismo requer coragem porque pelo menos no curto prazo o afastamento tem alto custo eleitoral eles reconhecem que Bolsonaro tem votos que o digam os políticos que ousaram desafiar Bolsonaro depois de criar o Bolsodória o ex-governador de São Paulo está pagando com o ostracismo político e a coragem que demonstrou enfrentar Bolsonaro em plena fica em casa tiveram o mesmo destino figuras de menor projeção como os ex-parlamentares Joyce Halseman e Alexandre Frota a lista é extensa a ferocidade da extrema direita emergente contra políticos da direita tradicional não exclusiva do Brasil o que se vê aqui se assiste também nos Estados Unidos onde o movimento Make America Great Again o maga do Trump faz uma caçada impiedosa aos membros do partido republicano que não se dobram ao mando brutal do Donald Trump os métodos empregados tanto aqui como lá são conhecidos com destaque para as campanhas de destruição de imagem dos adversários convertidos em inimigos por meio de uma máquina de ódio e notícias falsas que opera toda a potência sobretudo no meio digital quem tem uma máquina de ódio e notícias falsas é a imprensa vocês têm minha filha me perguntando qual foi a notícia falsa da Joyce qual foi a notícia falsa da Joyce qual foi a notícia falsa do Frota qual foi né por que será que houve esse rompimento deles com a direita por que será né realmente deve ter sido as fake news da internet não é porque eles aprontaram não tem um fato que eu fico de cara como ele nunca andou pra frente talvez muitos de vocês sequer tenha ouvido falar dele mas no ano de 2020 ou foi 2021 foi revelado pela CNN o gabinete da Joyce gente o gabinete da Joyce na época se falava até de criar se encontra com CPS CPS que nem era das pessoas né nem era das pessoas que estavam usando a conta pra ficar atacando pessoas tinha o nome das pessoas que era pra atacar com o print com tudo e não deu em nada mas em nada foi denunciado pela CNN com áudios e prints eu tenho até hoje esses prints nos powerpoints do vídeo da época que a gente comentou na época gabinete da Peppa mas não a Joyce a Joyce foi vítima de notícias falsas tá bom a diferença né da máquina do Trump destruir reputação pra bolsonarista é que aqui no Brasil se fez uso de agências de Estado para essa finalidade como ficou conhecido o caso da BIM Paralela tá como conta aí Sérgio Fausto conta aí como é que a BIM Paralela funcionava mostra aí um desses documentos que foram utilizados para destruir os seus adversários sabe gente eles forçam a barra eles fazem afirmação não tem uma sim coisa mostrando eles saíram daqui chegaram a colar usaram tal sistema do governo sei lá que tem um dado esse cara usaram esse sistema do governo pegaram essas informações que só tem como ser obtido através de algum sei lá acesso aos bancos de dados federais e chegaram até aqui porque não me diz que pega a matéria da internet sobre quem quer que seja isso daí isso pelo amor de Deus isso daí não é coisa da BIM a BIM tem que ter uma coisa mais profissional não precisa ser o 007 essa diferença pode estar com os dias contados a julgar pelas promessas do Trump entre as quais está empregar os instrumentos do Ministério da Justiça para perseguir os seus adversários políticos ele vai fazer o que o Biden tá fazendo é isso? ele vai fazer o que o Biden tá fazendo? diante desse quadro não é difícil entender o medo para não dizer o pavor que políticos da direita tradicional tendem a enfrentar o líder da extrema direita e sua máquina de aniquilação política no Brasil vemos a todo instante os contorcionismos verbais os silêncios obsequiosos os recusos envergonhados daqueles poucos que em raros momentos de coragem ousam fazer um gesto ou dizer uma palavra para que surgirá uma eventual dissidência não sou ingênuo a ponto de tentar convencer a direita brasileira a se arriscar em nome de valores superiores não faz parte da sua história colocar em risco a própria pele com as recensões de quem se entregou a luta democrática contra a ditadura na realidade em toda a parte do espectro político conta-se hoje nos dedos quem se dispõe a correr o risco de combater um harakiri eleitoral em nome de princípios a submissão porém tem um preço alto e Bolsonaro assim como o Trump a quer total para alcançar esse fim todos os meios se justificam em particular com a ação média de chantagem o bolsonarismo quer sequestrar toda a direita as revelações sobre a bem paralela tornam alto o preço do sequestro mais visível do que nunca aí ele cita um caso aqui o Ramagem filmou gravou a fala de Bolsonaro com as as advogadas ele só foi isso ele gravou com a BIM qual foi o que ele usou da BIM para fazer isso um gravador de voz do celular dele possivelmente quer a direita democrática se reduzir à condição de refém pretende ficar à mercê do núcleo familiar do ex-presidente que não se caracteriza propriamente pela estabilidade as respostas a essas perguntas são do interesse geral do país não há democracia sólida a sua direita comprometida com ela o conservadorismo é parte necessária das opções políticas na sociedade que valoriza o pluralismo serve para fazer o legítimo contraponto aos valores progressistas em particular na área de costumes uma mudança mais lenta que se consolida é preferível uma mudança mais rápida que não fica raízes ser conservador não é o mesmo que ser reacionário nem muito menos negacionista e o que é ser conservador ser conservador é concordar com vocês mas trabalhar para a mudança que vocês querem fazer é ser um pouco mais lenta é tipo isso né a coação e chantagem não pode ser moeda de livre custo na vida política de uma sociedade civilizada ela encerra falando assim ó no início do governo Bolsonaro escrevi um artigo para a revista Piauí com título que falta faz uma boa direita amigos conservadores me cobraram que escrevesse outro sobre a falta que faz uma boa esquerda imagine como é o amigo conservador do do diretor geral da fundação FHC né o que seria conservadorismo para ele eu não ia nem imaginar né assim quatro paredes ele é conservador porque porque ele é conservador nem vou entrar nesse ponto bom ponto reforçado a cada vez que ouço um livro do PT elogiar o partido comunista da comunada ou de Cuba mas hoje no Brasil como os Estados Unidos as ameaças reais à democracia vêm pela direita não pela esquerda aí pegando o gancho que eu falei que eles vão levar para o tema seguinte ele falando nossa grande direita democrática se afastar afastado do bolsonarismo a gente vai chegar na direita direita democrática mesmo mas antes com a esquerda em peso e até bolsonarista PSD oficializa a candidatura de Paz sem definir o vice aí eu falei essa nota da Globo né eu falei quem é o bolsonarista que está apoiando a candidatura do Eduardo Paz um deles era o deputado federal Ottoni de Paula bolsonarista o parlamentar usou um adesivo com os dizeres direita com o Eduardo Paz pelo bem do Rio apesar do MDB ter por caixas de integrar a aliança Ottoni definiu por conta própria o apoio pessoal ao prefeito todo santo dia você vê alguém por conta própria tomar uma decisão todo santo dia todo santo dia e aí ou você aceita as decisões por conta própria totalmente sociadas do grupo ou você é um extremista você quer impor um pensamento único na direita você quer é o bolsonarista malvadão o engraçado é que o Ottoni de Paula é um cara que nunca agregou em nada nada mas ele criticava o incriticável o homem mais temido do Brasil aí por conta disso ele caiu no gosto de muita gente oh meu Deus enquanto as pessoas ficarem presas nessa história de ah se o cara tá contra o Lula ele tá contra o cara lá que muita gente não gosta é meu aliado a gente vai ficar preso nisso gente por tanto e tanto tempo tanto e tanto tempo tanto e tanto tempo aí você vê né é do MDB realmente é por conta própria porque diz que o PMDB chega a um acordo por indicação a vista de ramagem é o que revela o Gustavo Zuc trabalhando no lugar dele é falando aí que após a convenção na segunda-feira ontem que lançou oficialmente o ramagem como candidato ao Rio foi com um acerto aí ele e o presidente do MDB no Rio o Washington Reis se realmente vai ter ou não vai ter acerto para ter o vice não faço ideia aí você vê como são as coisas né mas o Ottoni de Paula já tá lá direita com Eduardo Paes pelo bem do Rio de Janeiro aí do jeito que o Sérgio Fausto da Fundação FHC cobra da direita democrática olha aqui essa nota e aí eu vou lembrar de outras duas coisas já já Novo lança a candidatura de Carol Esponza à Prefeitura do Rio com apelo ao voto feminino de coração sabe sério será que não vale a pena para o Novo apoiar o ramagem a força aí para o ramagem tamo junto aí com você ramagem reforçar a candidatura pelo menos eu espero que no segundo turno se una né beleza primeiro turno pode botar quantas quantas candidaturas quiser até entendo no segundo turno aí unidos venceremos ramagem acho que tá no segundo lugar não tem nem o que falar acho que vai ser acho que o ramagem sim vai estar no segundo lugar se tiver segundo turno acho que com certeza vai ser o ramagem eu acho que a tendência é ter um segundo turno mas enfim né a Carol Esponza é engraçado ela cuidava uma coisa de marketing de comunicação do Partido Novo ela apareceu pra mim falando umas coisas no Twitter que eu discordava eu fui dar um bisu no perfil dela aí ela tava lá defendendo pra fazer aquele crédito de carbono eu falei rapaz que tesão que essa turma do Novo tem crédito de carbono a Marina Helena a candidata de São Paulo defendendo crédito de carbono Carol Esponza candidato no líder também o Novo tem a bancada do crédito de carbono aí eu quero lembrar com vocês essa daqui essa é bem recente agora desse mês desse mês de olho em 2026 aliados pressionam Zema a retirar chapa a prefeitura em Belo Horizonte Zema tem uma candidata inexpressiva que era do PSDB e em Belo Horizonte assim como Rio de Janeiro você tem um candidato que eu acho que ninguém vai falar que o cara é um um direitoso assim duvidoso no Rio Ramagem em Minas Gerais é o Bruno Engler já tem um certo tempo aí na pista né tem acho valores bem claros o Zema que apoia o Bruno Engler não não quer não não aí vem o Valdemar o Valdemar sinalizou que apai o Zema que fez alguma aliança do M26 irmão tem o Bruno Engler aí pra ser apoiado né aí engraçado é o seguinte chega em 2026 se você não quer apoiar o Zema alô olá família Bolsonaro só quer saber se for eles egoístas mas na hora irmão de tu apoiar o Bruno Engler porque tu não apoiou porque tu não apoiou o Bruno Engler Zema porque tu não apoiou aí você conecta isso daqui ó notícias que a gente comentou em maio tio ele em 26 Zema negocia retirar a arquitetura do novo e apoiar senador do Podemos o Bruno Engler não não mas quem sabe a gente apoia o Carlos Viana que é do Podemos vamos no dia direita e aí pra conectar mesmo com a notícia do Sérgio Fausto da Fundação FHC Zema entrega com decoração a Fernando Henrique Cardoso em São Paulo governador homenageou o ex-presidente com o grande colar da inconfidência honraria mais alta de Minas Gerais a única coisa que eu daria pro Fernando Henrique Cardoso é uma nota de repúdio eu uma nota de repúdio e ele que me agradecesse ainda por ser só uma nota de repúdio Zema tá na honraria máxima pro Fernando Henrique Cardoso eu pra vocês em 2026 o único candidato no Brasil hoje os que estão na mesa que eu ficaria feliz em apoiar é Jair Messias Bolsonaro os outros vai ser o mesmo esquema da disputa em São Paulo São Paulo tá muito a boa analogia qualquer um contra o Lula pra mim é tudo na porcaria a minha porcaria o Zema de coração tanto absurdo que esse cara já fez tanta ação concreta que ele já fez que pra mim eu discordo diametralmente um apoiador da agenda verde criticou Bolsonaro por não ter avançado tanto com a agenda verde o partido novo tem esse tesão também na agenda verde não sei o que é vai reclamar disso aí outro dia assim aquelas falas o pessoal fala das gafes eu às vezes já falei Bolsonaro atravessa a rua pra pisar na casca de banana mas pelo menos que o Bolsonaro tá falando isso daí é definir alguma coisa que eu falo pô concordo com você Bolsonaro não precisava ter falado isso mas o Zema tava ah não pagar um salário de fome paga um salário de fome aí pro pessoal instala ali lá no vale do Jequitinhão é que tá tudo bem aí você fala aí pra sua própria população aí me querem as opções que tem no Brasil Zema e tantos outros aí que tá pintando fazer aqueles fazer esses dossiês históricos e ter uma boa memória me faz olhar pra isso daqui com uma tristeza tão grande e ficar olhando assim e falar nossa a gente tá caminhando pra repetir mais um ciclo do fracasso onde mais uma vez serão feitas as mesmas as postas de coisas que já deram errado no passado e a população não faz a mínima ideia do problema que tá diante de si por outro lado com apoio do PT e de Lula MST lança 700 candidatos nas eleições eu espero que um dia a gente tenha uma notícia dessa de um grupo organizado na direita que até o momento não tem né você tem políticos que estão assim ao redor de Bolsonaro no momento tem uma grande paz no PL tem também em outros partidos também mas pra chegar aqui não foi do dia pra noite foram 40 anos 40 anos depois de 40 anos o MST agora quer lançar 700 candidatos objetivo quanto ao apoio logístico e financeiro do PT endossado pelo Lula que distribuiu cargos no governo para coordenadores do movimento na presença da república no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no INCRA como está trabalhando a gente tem que também tentar emplacar algumas coisas e aí o Bruno de Aragão lá da Arca de Vaz escrevendo na Veja só com a semanal falando sobre a agenda 2024 calendário político e econômico revela um cenário desafiador se você pega a imprensa se você lê todo dia eu lê todo dia você percebe isso as notícias sobre política elas começam um pouco mais escassas as coisas que estão aparecendo movimentações políticas mesmo não sei quem vai servir com não sei quem candidato X com candidato Y falando de seu crano na cidade e tal aí fala de vereadores notícias sobre política política eleitoral e aí notícias sobre agenda econômica que sai uma coisa ou outra mas aquelas políticas do dia a dia está meio que segundo segundo plano não está com foco tão grande agenda política segundo semestre realiza desafios grandes para o governo são temas eleitorais fiscais e econômicos com alta repercussão para expectativas do país no campo eleitoral a batalha das disputas será uma prévia das eleições de 26 os partidos que saírem bem terão amplas possibilidades de consolidar grandes bancadas na próxima legislatura que vai ter apoio para formar a base prefeito e vereador outro fato relevante é que as eleições municipais no Rio, São Paulo e Belo Horizonte são extremamente importantes tanto para o lulismo quanto para o bolsonarismo no Congresso a corrida pela presidência da Câmara dos Deputados deverá ter novos contornos com a possibilidade do anúncio do candidato do Arthur Lira no início do semestre que é um ponto aí também que a gente tem que ficar de olho né beleza vai ter o candidato a turma do PL está trabalhando para colocar algumas agendas importantes para os conservadores na mesa mas a gente também tem que se perguntar qual é a agenda político-econômica do sucessor do Lira quais contornos ele vai querer dar para o Brasil quem vai influenciá-lo vai servir aos interesses dos campeões nacionais vai trabalhar para tirar o Brasil do buraco vai trabalhar nos planos mirabolantes do PT um ponto aí para se colocar na mesa e aí para chegar no final do vídeo hoje fiquem com essa linda notícia cúpula da Câmara quer discutir nova reforma da Previdência em 2025 com certeza mais um arrocho contra o povo contra o pobre líderes da Câmara avaliam que apesar disso apesar de iniciar o debate especialistas também dão como certa a necessidade de uma nova reforma nas regras das aposentadorias e pensões há uma avaliação ainda de que é preciso ver qual a correlação de força sairá das urnas nas eleições municipais para entender se é possível um tema como esse prosperar no legislativo no próximo ano teve agora 2019 e já querem fazer outra vai botar o Brasil que se aparenta com 80 anos e por que isso está aparecendo na pauta política do dia eu acho que é porque Lula fracassou na economia eu já estou eu vou me colocar contra desde agora porque não bicho teve agora uma reforma vai ter outra só se for para fazer uma reforma em cima da elite do funcionalismo público se não for assim eu acho que não compensa mas eu duvido que vai ser para cima das elites fico por aqui tento não ser chato mas tem hora que não dá me perdoa quando eu vejo a nossa grande direita sensata às vezes ah Jesus ah não vou ficar remoendo não eu gosto do meu trabalho não está tão chato trato comigo me apoia mais só se for membro do canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição e tem um atlas brasileiro onde estamos registrando tudo quempem.com sem br para as pessoas que apoiam esse projeto compartilhe volte amanhã e eu te deixo aquele grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui eu te deixo